O São Paulo fez contato para contar com Durvan Vergara em 2021, mas não quis transformar a sondagem em negociação pelo atacante. O valor pedido pela América de Cali, da Colômbia, pela liberação do atleta de 24 anos é considerado inviável pela atual gestão do clube, que adota um discurso de austeridade financeira desde que chegou ao clube. O departamento de futebol está à procura de jogadores para o setor ofensivo, mas descartou a chegada do estrangeiro no mercado da bola por causa da questão econômica. Acertado com o São Paulo, o meio-ilha chegou ao Brasil na última quinta-feira e iniciou os exames médicos. O atleta deve fazer a segunda parte das avaliações nesta sexta-feira. Esse é um dos passos finais para concretizar a transferência antes da assinatura do contrato e do anúncio do clube. O Willian, de 34 anos, estava no Toluca do México e assustou com o São Paulo até o fim do ano. O jogador é uma das seis contratações do clube para 2021. Além dele, estão acertados Oreuela, Miranda, Bruno Rodrigues, Éder e Benítez. Esses dois últimos ainda não foram anunciados? A direção considera o elenco quase fechado para o momento e ainda busca um zagueiro canhoto no mercado da bola, por indicação do técnico Crespo. O São Paulo foi o único dos quatro grandes do estado que se posicionou a favor de acionar a justiça para tentar buscar um eliminar que autorizasse a realização dos jogos do Paulistão. Santos, Palmeiras e Corinthians foram contrários. Por enquanto, a possibilidade de ir à justiça foi descartada. Em reunião virtual com a Federação Paulista do Futebol, na última quinta-feira, também foi decidido que a quinta rodada do Paulistão não será levada a outro estado. Por isso, não haverá jogos neste fim de semana. A posição no São Paulo de querer a continuidade do estadual por meio da justiça é para confiar no protocolo do futebol e de prevenção ao coronavírus. E acredita que a parada vai gerar perda esportiva. Inicialmente, o presidente Júlio Cazares e depois o conselheiro Leonardo Serafim foram os representantes do clube na reunião. A questão foi discutida entre os 16 clubes da primeira divisão. A votação estava empatada em 8 a 8, mas a Ferroviária mudou de voto e decidiu pela desistência da ação. Agora, a Federação não descarta realizar as próximas rodadas em outros locais e vai se reunir novamente com os clubes na próxima segunda-feira para discutir os próximos passos. O São Paulo considera o negócio com o meia Gabriel Neves encerrado, pelo menos por enquanto. Não houve acerto financeiro entre o São Paulo e o Nacional. Quem deu a afirmação foi o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao canal Eduardo Etcheroni. Belmonte fez uma comparação com a negociação pelo zagueiro Cano do Botafogo, onde o São Paulo também chegou ao limite financeiro para contratar o jogador, mas não conseguiu um acerto com o clube carioca. Usamos a mesma estratégia da negociação com o Cano do Botafogo. Negociamos e chegou no valor que consideramos ser o máximo que o São Paulo pode pagar pelo atleta. Quando essa negociação para e volta uma oferta maior, chegamos no limite. Avisamos ao Nacional que abrimos mão da negociação, disse Belmonte. Apesar da desistência, nesse momento, o diretor de São Paulo disse que o clube pode tentar a chegada do volante no meio do ano, onde ele poderá assinar um pré-contrato com outro time. A negociação com o Nacional foi clara o tempo inteiro. Chegou em um ponto que passou o limite financeiro. Abrimos mão nesse momento. É um excelente jogador. Quem sabe, em julho, ele pode eventualmente assinar um pré-contrato. Lá, no meio do ano, vamos decidir. Hoje, o elenco está muito equilibrado. Finalizou! Tchau! Tchau! Tchau!